Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os 4 segredos para o bumbum na nuca. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu comecei a analisar esses dias umas fotos antigas e comecei a me analisar ali no espelho também. Eu percebi como mudou o meu glúteo. E eu percebi como mudou o meu glúteo de uns tempos pra cá. Eu já venho fazendo exercício há bastante tempo. Eu faço exercício em casa. Inclusive eu fiz dois vídeos contando como que eu tenho resultados treinando em casa. Um eu explico porquê e no outro eu dou as dicas detalhadas do que você precisa fazer. Eu vou deixar os dois no card aqui. Eu treinei em casa há um tempo e eu me dediquei mais a isso e levei isso mais como um compromisso. Vai fazer uns dois anos pra cá. Mas mesmo assim, mesmo tendo um dia só pra glúteo, levantando bastante peso, eu percebia que meu glúteo não aumentava. Então eu conseguia até ganhar um pouco de perna, mas no glúteo ficava ali meio que não tava fazendo. Então eu resolvi fazer algumas estratégias diferentes pra conseguir ganhar glúteo. E algumas funcionaram muito bem e eu vim compartilhar com vocês. A primeira delas é ativar o glúteo antes. Quando me falavam isso eu falei, ah gente, para né? Só porque tu vai fazer algum exercício ali localizado, o glúteo vai acordar. O glúteo não tá dormindo? Tá, o glúteo tá dormindo sim. Por quê? A gente passa muito tempo sentado. Já perceberam isso? Muito tempo. E o nosso músculo do glúteo, ele é pra ter uma movimentação maior. Porém a gente senta nele. E quando a gente senta, diminui o fluxo sanguíneo pra ali, enfim, ele fica meio dormindinho assim. O que acontece? Se o glúteo tá dormindo e daí você vai fazer algum exercício. Aí você tem um monte de músculos na perna que não ficam macetados e que são muito mais fáceis de serem utilizados. Teu corpo nunca vai pelo edifício, ele vai pelo mais fácil. Então ele vai usar o músculo da perna pra fazer os exercícios. Aí você vai fazer, vai sentir dor muscular, vai trabalhar, a tua perna vai tá ali suando e o glúteo vai tá lá. De boa. Sem fazer nada. Por quê? Porque você não ativou ele. Então o fato de você ativar um pouco o músculo do glúteo antes, até fazer um aquecimento, já ajuda. Mas o que eu uso muito pra ativação do glúteo? As bandas elásticas. Então eu faço umas aberturinhas de perna, faço alguns exercícios mais localizadinhos com ele ali. Antes de fazer um exercício geral, né? O maior. Pra dar aquela ativada nele, dar aquela acordada no glúteo ali. E que ajuda bastante a utilizar ele também. A dica número dois é a concentração. A nossa mente, a conexão músculo-mente funciona muito bem. Então é muito legal, é muito legal quando você vai fazer um exercício pra glúteos, você tá pensando no músculo do glúteo. Assim como pra qualquer músculo. Vou fazer um exercício pra quadríceps, tá pensando no quadríceps. Então isso faz bastante diferença. Mas pro glúteo mais ainda, porque ele tava dormindo. Então você ativa ele e pensa nele, que ajuda a recrutar ele de maneira muito melhor. A terceira dica é faça também exercícios localizados. Esses dias eu vi a musa da Wellness, né? A Angela Borges, ela tava falando sobre isso. Sobre os exercícios localizados. A pessoa fala, ah, porque não precisa, aí porque não é. Aí ela falou assim, olha pro glúteo da pessoa. Se o glúteo dela tá bem top e ela falou que não precisa, tudo bem, não precisa fazer. Mas normalmente não é assim. Aí ela mostrou o glúteo dela que é bem top. E o que acontece? É importante você também fazer exercícios localizados. Não é que é pra você só fazer eles. Então realmente não é legal você fazer um treino só com caneleira levantando ali. Mas fazer os multiarticulares, fazer o agachamento, fazer o afundo. E também fazer os localizados. Então inclui eles no teu treino também. Pra quem vai pra academia, uma polia. Até a caneleira mesmo. Pra quem treina em casa, a caneleira, a banda elástica. Tem vários exercícios que você faz ativando ele. Além de ativar, você acaba utilizando também. Então, aí vem a última dica. Que é a quatro. Que é utilizar o seu glúteo médio. Muitos desses exercícios na polia, na caneleira, a banda elástica. Por exemplo, de abertura de perna. De chute pra trás. Tudo isso vai ativar, além do glúteo máximo, o glúteo médio também. Que é essa porção de cima do glúteo. Mas é ele que faz com que a tua bunda fique bem redondinha. Então é muito legal você ativar ele. Porque ele também fica dormindo. E é muito legal você fazer exercícios pra ele. Pra gente poder ter todo esse glúteo de maneira geral. O glúteo máximo é a parte maior da bunda, né? Então é todo esse processo maior ali. Que realmente vai ter mais volume. Vai ter mais hipertrofia. Mais facilidade pra isso. O glúteo médio ele é um pouco menor. Mas ele ajuda muito na forma. Então pra você ter esse bumbum bem empinadinho. O glúteo médio é importante que esteja participando também. Então também faça exercícios pra ele. Seja aí uma abertura lateral de perna. Seja uma abertura de perna, né? Ou seja também, por exemplo, um chute. Um kick, né? Que é uma coisa pra trás. Tudo isso vai ativar essa parte do glúteo médio também. Seja na polia, seja na caneleira. Vai poder ajudar também. E essas foram as nossas dicas, então, do que você pode fazer pra manter o seu bumbum na nuca. As dicas principais que ajudaram a ativar o meu glúteo. Que ele ficou muito mais bonito. Muito mais redondo. E aí a gente tá na luta aí pra aumentar ele cada vez mais. Espero muito que tenham gostado. Eu tenho inclusive uma playlist só sobre bumbum na nuca. Eu vou deixar aqui. Fiz desafio. Tem dica. Tem muita coisa legal. Espero que vocês gostem. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!